Portanto, nós precisamos interromper esse engenharia e entrar numa dinâmica de reindustrialização do país. Os caminhos são vários. Eu cito, eu ando citando cinco conjuntos de providências, que basicamente são providências que o Brasil pode fazer com relativa dificuldade menor. Nem nada disso é fácil, nada é simples, mas são praticados. Um é mais difícil, as outras quatro são mais fáceis ou menos difíceis. Primeiro, construção civil. Por que construção civil? Porque a densa mão de obra responde à mão de obra com precariedade na qualificação. É um investimento modular e não importa nenhum dos seus insumos. Então, essa é uma indústria que o Brasil tem que entrar no ano de 2019 investindo pesado. Tem mil ferramentas para fazer. Vou tentar depois responder perguntas, então, porque eu já estou preocupado com o tempo dos senhores. Segundo, o complexo industrial do petróleo e gás. Já indicei aqui, qual é o sentido de um país como o nosso exportar petróleo bruto barato quando a gente tem expertise tecnológica, capacidade, demanda, dinheiro ouvindo a conversa para produzir isso aqui mesmo. E não é só gasolina, óleo, diesel, lubrificante. É toda uma indústria 4.0 de polímeros, novos materiais que a petroquímica permite. Se conheceram, o complexo industrial da saúde. Os senhores vejam comigo, ano passado, 2017, o governo federal, só o governo federal, importou para o estrangeiro, gerando emprego na China, na Europa e nos Estados Unidos, 17 bilhões de dólares do complexo industrial da saúde. Com dinheiro público. Dinheiro público. Se a gente juntar os hospitais privados, os hospitais municipais e estaduais, nós vamos chegar aí, provavelmente, a algo ao redor de 50 bilhões de dólares no ano de importação. Prótese, cama de hospital, dengue da aula, soro, remédio. Coisa que você, com patente vencida, com engenharia reversa, se associando com a universidade, você pode substituir a importação, porque a ferramenta aqui é o governo comprando. O dinheiro já está sendo gasto. Para dar um exemplo prático. Terceiro, complexo industrial. Complexo industrial, agroindustrial. O agronegócio. Vocês conhecem bem isso aqui mais perto. Repare bem. 40% dos custos de produção da agricultura e daquora mais competitiva do planeta Terra são importados para o estrangeiro. Não há uma fábrica defensiva agrícola. Não há uma unidade industrial do capital brasileiro de implementos agrícolas. Fertilizante, praticamente todo fertilizante fosfatado, quase todo importado para o estrangeiro. Quando o Brasil tem sobrinho, minas ociosas de fosfato, de nitrato, de potássio, de água por aí afora, desesperados, precisando de investimento, de emprego, de renda, e nós gastando dinheiro, estão pagando por 60 mil sementes de milho geneticamente modificados, pagando 350 reais, 400 reais. Eles vendem por unidade, o rapaz estava me explicando. Todo defensivo agrícola do tomate que se produz ali em caçador de onde eu estou vindo, tudo importado do estrangeiro. E, por fim, o complexo industrial da defesa. Aqui é o mais complexo. Mas numa política externa em que a gente exija preferências comerciais, por exemplo, da China, da Índia, da Rússia, que precisam da complementariedade da economia brasileira em segurança alimentar, petróleo e marido de ferro, isso é um arranhãozinho. E a gente pode, então, os 20 bilhões de reais gastando por ano em defesa, nós podemos verticalizar a indústria, que tem a ver com microeletrônicas, satélites, com telecomunicações, mas tem a ver aqui, para não falar baixinho, que é muito vergonha nesse comentamento palestra, outro dia, ainda no governo Dilma, a China ganhou a concorrência para fornecer os uniformes do exército brasileiro. Cancelando essa concorrência, que é um vexame inexplicável. Mas com escala, com financiamento barato e manipulando taxa de câmbio, a China só não ganha o mercado que ela não escolher ganhar. Simples assim. E isso é o que está, penso eu, em discussão do nosso país. Vamos lá.